Não Pense Tô indo e levo a solidão dobrada em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê? Cadê? Aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar no outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Ou rachar o aluguel Com a minha saudade Cadê? Cadê? Aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar no outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Ou rachar o aluguel Com a minha saudade Não vou pra nenhum hotel Até eu vou rachar o aluguel Até eu vou rachar o aluguel Com a minha saudade Não vou pra nenhum hotel E você vai me reunir Obrigado.